A CIDADE NO BRASIL Não tens tanta sorte. Eu gosto tanto de ti. Mãe. Após não entrou um homem casado. Já foi? Tu és estúpida. Quem é ele? Não o conheces. Eu e o César, coitado, gostam tanto de ti. Está muito bem? Está. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver, mãe. Agora olha lá que o jogo já começou. Tu me queres contar? Cláudia, tu sabes do que é que eu estou a falar. Porque no banheiro andares metida com um homem casado mais até o professor. Não te lamas nem para não, Ivete. Vinha, quantas vezes é que eu já te pedi para não fazeres isto à hora que as pessoas estão a fazer o jantar? Mas não, estou para imbicar, faz a esta hora que é uma grande porcaria, não é? Quer dizer, tanto banho que tomas, afinal és porca. Como é que tu pensas que fazes com isso? Acá a garrafa, faz favor. Acá a garrafa, mãe. João Carlos, pelo amor de Deus, eu estou a trabalhar, dá cá e sopá. Estás a falar desta merda, mãe? Estás a falar desta merda? O João Carlos deve-me 10 mil euros. Trato-te com o João Carlos. Como é que eu vou arranjar-te um taquita, meu? Eu vou-te estar a resolver esta situação, mas tu vais ter que cometer que nunca mais vais-te voltar a meter em merdas destas. Estás a ficar com dúvidas? Precisava de falar consigo. O Sr. Doutor anda metido com a minha filha, a Cláudia. Anda metido com uma rapariga que podia ser a sua filha. Eu nem escrevi aqui para acabar com isto. Já.